Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times e do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, quarta-feira, Brasileirão 2019, 31ª rodada, ao final dessa rodada vai ficar faltando apenas 7 pra chegar ao fim. O bicho pegando na parte de cima da tabela, algumas goles já definidas na parte de cima da tabela como 3 representantes da Libertadores, já temos, pelo campeonato brasileiro, 1 já temos pela Copa do Brasil Catético Paranaense, isso já está definido. Flamengo, Palmeiras, Santos e Atlético Paranaense já estão na Libertadores de 2020. Muito bem encaminhado, acredito, o Grêmio também e depois entra alguém. Paz debaixo da tabela, o couro comendo também, tendo algumas modificações. E alguns times realmente abandonando, deixando oportunidade passar. Então vamos falar justamente disso, vamos falar do jogo Bahia e Chapecoense. Placar, Bahia 1, Chapecoense também 1. Então você, meu amigo torcedor do tricolor baiano, do Bahia, que já está ficando incomodado, que não está tendo muito triunfo. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com a Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Meus amigos, a Chapecoense, infelizmente, ela tem que já se preparar, igual o Havaí está fazendo, já se preparando para a Série B, para não tomar susto na Série B, então já está se estruturando para a Série B. Esse é o Chapecoense. Está jogando livre, ele é de solto? Não acredito. Há 7 vitórias do Chapecoense até o final do campeonato? Não acredito. Então o Chapecoense está ali. Na minha concepção, da mesma maneira que o Atlético Paranense ou o Havaí, está o Chapecoense. Por que o Atlético Paranense? O Atlético Paranense não tem mais nada no campeonato. Ele não vai ser campeão. Se ele está no G6, não vai adiantar nada, porque ele já está na Libertadores porque ganhou a Copa do Brasil. Então, é Chapecoense. O Chapecoense sabe que vai entrar na Série B. Não estou menosprezando, mas estou sendo realista. Então vai jogando livre, ele é de solto. Ganhou, legal. Perdeu, legal. Empatou, legal. E vai se ganhar melhor porque termina, pelo menos, de cabeça erguida. É a mesma coisa do Havaí. E o Bahia? O Bahia, vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Bahia. Eu poderia falar muito aqui do jogo. O que eu vou falar do jogo? Vamos lá. O jogo foi ataque contra a defesa. Simples assim. O gol do Chapecoense saiu de uma bola jogada dentro da área. Fizeram uma troca de passe de altinho de cabeça. E meteram um gol. Depois, o Bahia bateu, bateu, bateu. Mas... Qual é a grande dificuldade do Bahia? O Bahia está numa grande dificuldade de fazer gol. O Gilberto caiu de produção. Porque o time caiu de produção. O setor de criação do Bahia caiu de produção. E essa caída de produção, meu amigo torcedor do Bahia, que eu venho falando uma porrada de tempo, pode ser justamente pelo estilo de jogo que o Bahia vem fazendo. Que... Que... Chega no final do campeonato e começa a estourar algumas situações. Vamos lá. É... O que é mais fácil? Você criar ou desarmar? É mais fácil desarmar. Desarmar, você pensa menos. É mais fácil você jogar pra frente, sempre pro ataque, ou um time reativo? É mais fácil você ser um time reativo. Porque as jogadas não precisam ser tão trabalhadas. Quando você é um time ativo, você tem que criar, você tem que pensar muito. No time ativo, você tem que pensar muito. No time reativo, você acaba usando mais a força pra marcar e pra contra-atacar. Tem que ter velocidade. Então, é mais difícil você criar do que você desarmar. O problema é que isso tudo acostuma. Isso tudo acostuma. E o Bahia vem, há algum tempo, acostumado com o reativo. Muitas das vezes, nesse campeonato brasileiro, o Bahia propôs o jogo. Propôs o jogo, criou, foi pra cima. Só que, vamos ser honestos, meu amigo, torcedor do Bahia. Qual foi, nesses últimos 20 jogos, qual foi o único time a ganhar do Flamengo? Bahia. Ganhamos o Flamengo, ganhamos o Flamengo. Meu amigo, torcedor do Bahia. Para e pensa. Depois daquele jogo, o Bahia começou a... Diminuiu sua intensidade de ataque e começou a ser mais reativo do que ativo. Por quê? Porque, como ganhou do Flamengo de 3 a 0, e o time do Flamengo é um time milionário, bom, agora eu vou ser reativo, porque todo mundo vai me dar razão, porque eu ganhei do Flamengo. Isso foi ruim pro Bahia. Foi 3 pontos? Foi. Mas, pro restante do campeonato, essa derrota do Bahia pro Flamengo, essa vitória do Bahia pro Flamengo, foi ruim. Por quê? Como o Bahia jogou dessa maneira, a torcida apoiou, todo mundo apoiou. Só que fez mal pro Bahia, porque o Bahia é um time que tem qualidade pra tocar a bola, pra mandar no jogo em qualquer lugar. Mas Magalhães, contra Chapecoeta, a gente mandou no jogo. Mas tem um outro detalhe, mandou no jogocinho, foi ataque pra defesa. Só que você acostuma a ser reativo. E quando você acostuma a ser reativo, você tem mais dificuldade de criar. Porque se é um time que vem sempre jogando com a bola no pé, sempre com a bola no pé, sempre querendo agredir o adversário, já está no sangue. O cara já parte pro ataque, já com a coisa consolidada. Você não precisa fazer força, porque os teus jogadores, teus companheiros já sabem como tem que fazer, se movimentar pra criar toca ali. Quando você joga mais reativo do que ativo, e você tem que propor o jogo, você encontra mais dificuldade, porque você não está costumeiramente fazendo isso. simples assim. Quer ver um exemplo? É. Pega um cara que é mecânico, um excelente mecânico. Um excelente mecânico. Loja dele só vive lotada. Mas ele nunca deu aula. Se você mandar ele explicar, mesmo ele sabendo muito, mandar ele explicar da aula, ele vai se enrolar, porra. Porque ele não está acostumado. Agora, se você começar a acostumar ele, a dar aula, ele vai pegando brecha, ele vai pegando macetes, ou, pô, eu tenho que fazer aqui pra turma ficar calada ali, eu faço assim, dessa maneira, a maioria vai entender, se a maioria não entender, eu já tenho uma outra maneira de agir. Ou seja, o cara vai encontrando caminhos pra ensinar pros outros aquilo que ele faz muito bem. Só que de uma hora pra outra você para. O cara estava evoluindo, aí você para. E fala, não, não. Para de dar aula. Só vai trabalhar. Só vai consertar. Legal. Mas ele aprendeu a dar aula. Só que ele fica um tempão sem dar aula. Quando ele volta a dar aula, ele vai encontrar dificuldade de novo, porque ele ficou um tempo parado. A mesma coisa é o Bahia. se o Bahia está sempre querendo propor o jogo, quando jogar contra um time todo fechado e vai achar percoense, ele vai encontrar menos dificuldade. não é à toa que o Gilberto parou de fazer gol. O Gilberto parou de fazer gol porque as bolas chegaram com menos qualidade até o cara. Por que que botou o Fernandão? Porque o Fernandão é grande ficar trombando ali na área e ficar fazendo gol de cabeça. Tudo bem que o Gilberto também tem qualidade de cabeça. O Gilberto tem os seus defeitos? Lógico que tem. Mas o grande problema, meu amigo que tem do do Bahia, é que o Bahia desacostumou. Ele ficou reativo. E pra mim, olhando jogos passados, desde aquele jogo contra o Flamengo que ganhou, o Bahia, infelizmente, mudou o seu estilo. Vai dar certo algumas vezes? Vai. Outras vai dar errado. Mas o porquê que eu falei que vai estourar agora no final? Porque o seu time fica cansado. Você tem que ficar correndo o tempo inteiro pra marcar o luto, pra sair no contra-ataque. Os teus jogadores de ponta chegam no final do campeonato, já estão em novembro, tá faltando sete rodadas pra o campeonato acabar. O Esculatura já tá, ó, esgaçado. O cara já tá cansado. Então a intensidade do contra-ataque começa a diminuir. Então você tem que pensar mais. E você não faz o seu time pensar, você só faz o seu time correr. Ele cansado, ele vai pensar menos. Todo mundo cansado e nervoso, pensa menos. É o que aconteceu com o Bahia. O Bahia tentou, 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 tentou. Tomou-lhe um gol, terminou o primeiro tempo, a torcida vai, o time fica tenso, porque tá tentando, não tá conseguindo encontrar a saída. Por quê? Por mais que o Roger peça pra fazer, jogadores talvez já não estão entendendo mais, porque se adequaram a ser reativo. Então, meu amigo, torcedor do Bahia, muitos que, ah, tem que ser assim, hoje estão reclamando, mas apoiaram esse esquema reativo, que chega no final, história, eu vou falar de novo, esquema reativo, tem um prazo de validade muito curto. muito curto. E agora tá estourando. O Bahia teve todas, todas, o Bahia teve todas as chances de estar no G6. Vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Bahia, pra mim, quem seria o G6? Eu sempre falei aqui, Flamengo, Palmeiras, Santos, e Grêmio. Esses quatro no G4. Os dois, na segunda posição ali, Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense, já está. Então, abriria mais uma vaga. Junto com o Bahia, eu colocaria o Internacional. Ou São Paulo, um dos dois. Mas, pra mim, o Bahia estaria na Libertadores do ano que vem? Sim, facilidade não, mas estaria, pelo menos no G6. Só que o Bahia, o Bahia não pode reclamar de nada. Teve todas as oportunidades e jogou tudo no ralo. Muito, lógico, não jogou sozinho, teve um adversário, mas muito por causa do esquema reativo, de um esquema medroso, gosto do Roger, mas um esquema medroso, num time aonde tem qualidade de ficar com a bola. Vou te dar um grande exemplo. Pegar dois times de muita qualidade. Palmeiras e o Flamengo. por que o Flamengo não poupa muito jogadores e o Palmeiras poupa? Porque o Palmeiras é mais reativo, o Palmeiras fica mais no contra-ataque, fica mais parte do tempo correndo atrás do adversário pra recuperar a bola e sair no contra-ataque. Teve que poupar contra o Vasco pra jogar contra o Corinthians. E por que o Flamengo não poupa tanto? Simples, porque ele fica mais com a bola. Ficando mais com a bola, você corre menos. simples assim. Não é invenção da pólvora. Só que com a bola no pé, o futebol é bola. Você com a bola no pé, você corre menos. Você faz a bola. O Gerson caiu tinha dinheiro, ele falava assim, você não precisa correr. Eu faço a bola correr. Eu tinha na seleção de 70, são momentos diferentes? São. Mas é igual a bola no pé. Eu tinha o Gerson aberto por um lado, eu tinha o Jairzinho com muita velocidade por um lado, tinha o Pelé centralizado e o Revelino do outro. Não, estou comparando jogadores. Mas eu pegava a bola, o Jairzinho já rapam. Eu, puff. O Jairzinho não precisava entregar a bola no pé do Jairzinho para fazer a bola correr. A bola corre mais que qualquer um. Então, você vai fazer o último adversário cansar. Só que, infelizmente, muitos treinadores não pensam nisso. Estão vendo isso agora por causa Jorge Jesus, Sampaoli e Renato Caúcho. Porque o Renato Caúcho era o único que fazia isso, sozinho. Agora está tendo foto que chegou estrangeiros aí e estão mostrando isso. Então, meu amigo torcedor do Bahia, o Bahia empatou de um a um, foi um ataque contra a defesa, tentou, tentou, não foi dos melhores jogos que eu vi do Bahia, mas, o Bahia está pagando o preço, por agora, está com mais dificuldade de criar jogadas, porque ficou boa parte do tempo no Campeonato Brasileiro sendo reativo. Aí, quando jogar com um time muito fechado, encontra dificuldade. E alguns jogadores querem de produção porque o preparo físico do Bahia já está em declínio, igual ano passado. Só que, esse ano, é porque o time corre mais atrás dos outros do que ficar com a bola. E não precisava, porque o time tem qualidade. Isso me chateia, porque eu queria o Bahia no G6. Infelizmente, acho muito pouco provável que isso aconteça. Uma pena, meu amigo do Bahia. Essa foi a minha análise e a minha chateação que eu queria o Bahia no G6. Porra, Bahia! Lógico que tem, mas agora está mais difícil. Agora está mais difícil. Tem São Paulo, tem Índia, Grêmio, São Corinthians, que estão ali na frente e a pontuação acaba traçando. Bom, então, meus amigos, essa foi minha análise. se curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, resenha com o Magalhães e coloque o seu comentário. Tamo junto, tricolor! Um abraço, tchau!